Seja ali, hein? Oi! É sério, e aqui mais transmontâneos, se quer dizer algo, não? Ah, ué, pode falar, calma, calma, calma. São quatro nossos aqui. Então, nós somos todos portugueses. Os que são, e também há de francês, assim, é? Já sei, hein? Então, valeu para o apetito! O Minho! Todos! Vamos lá! E agora, quero ouvir! Let's see! Quero o grito das mulheres! Vamos lá, hein? Quero o grito dos homens! É o rimado nesse lado! Quero o grito das mulheres! Epa! Quero o grito dos homens! Ué! Nossa, uma palma, menina! Quero o grito de toda a gente! Ué! 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 Eu cavalo por este dia, eu cavalo por este dia, seguindo o meu caminho. Seguindo o meu paninho E com toda a minha alegria Lá vai mais um bocadinho Não é braços e beijos Não é braços e beijos Sou alma e sou terreiro Sou alma e sou terreiro E graças a vocês todos Procurri o mundo inteiro Não é só alma e sou terreiro Não é só alma e sou terreiro E tenho muita esperança E tenho muita esperança E com esse forte sucesso E dou muitas festas em graça